A única referência, uma única ideia digna e menospreza o brasileiro mais citado nas ciências humanas, no mundo inteiro, que é Paulo Freire. Esse emburrecimento é visto todos os dias nas redes sociais. O de Paulo Freire se dá o direito de falar a maior estupidez do mundo sem ser questionado. Eu tenho debatido e visto pessoas dizendo, inclusive, o seguinte, não existe racismo no Brasil. Existe. O racismo é uma invenção da esquerda. Ora, esse processo de emburrecimento vem vindo a tempos que levou à eleição de Jair Bolsonaro. E ele continua, e continuou com Vélez Rubens, e agora não vai entrar. E o que há é um processo que nós já assistimos. Samuel Baicó, um escritor de 12 anos de escravidão, conta que a coisa mais difícil que ele enfrentou foi arrumar papel e caneta para poder escrever. Ao escravo não é permitido o conhecimento. Ao escravo não é permitido o pensamento. Os regimes totalitários todos sabem disso. Hitler perseguiu primeiro os intelectuais, os professores, os repórteres, os formadores de opinião. Stalin fez a mesma coisa. Expurgou todo o pensamento crítico das escolas, das universidades. O que nós estamos defendendo aqui hoje é mais do que as verbas que estão portando a educação. O que nós estamos discutindo aqui hoje é o direito de pensarmos, o direito de sermos seres humanos pensantes, e não escravos, robôs, submetidos a uma ideologia única, ao autoritarismo, respaldado pela ignorância, pela estupidez, travestida de nova política. Muito obrigado.